Fala rapaziada, tudo certo com vocês? E como vocês sabem, esse quadro que já é tradicional em dia de jogo do Furacão, ainda mais em dia de Libertadores, ele não aceita meias verdades não. Muito menos mentiras, então vambora para as 10 verdades sinceras de The Strongest vs Atlético, o atual momento do time, essa mudança de esquema tático que vem por aí, tem muito assunto para abordar. Fica até o final e comenta aqui embaixo qual verdade você concorda mais, qual verdade você concorda menos. Se você acredita no que eu estou trazendo aqui para a gente começar a debater sobre esse jogo, beleza? Mandar um salve para os meus patrocinadores, a KTO, a Evolução Pisos e também a United Gym que fica no bairro do Água Verde. Me explicaram direitinho que Água Verde era um rio, papapá, agora eu entendi, porque antes não fazia sentido não. E principalmente, mandar um abraço para o Arnubak, nosso guru, o cara que vem ajudando muito, muito, muito a gente aqui em toda a nossa profissionalização, podemos dizer assim. Valeu, rapaziada? Então é o seguinte, vamos lá, porque a gente tem várias e várias verdades para trazer aqui para o nosso debate. A primeira, já vai falar de um jogador que eu não imaginava que ia jogar tão cedo não, que é Dedé Vital. Dedé Vital que vem de um estadual ruim com a camisa da Ponte Preta, com erros assim que ajudaram o rebaixamento da macaca, da tradicional macaca de Campinas. Mas acabou recebendo essa oportunidade no Atlético, acabou recebendo essas portas abertas no clube, que é reconhecido por abrir portas. Em alguns momentos não certos, como eu acho que é o grande caso de Washington, Coração Valente em 2004, em outros momentos não dão tão certo assim. E a gente viu o Jadson recentemente, a gente viu o Walter recentemente. Então a verdade de número um é a seguinte, Dedé, pela primeira vez relacionado para vestir a camisa do Atlético, viaja muito mais pela liderança do que por ser um grande jogador. Eu estava pensando nisso, inclusive, no jogo contra o América, eu estava na Independência, e eu estava vendo o time tentando reagir, e eu olhei para o gol, tinha o Bento, eu olhei para a zaga, não tinha o Thiago Eneno, eu olhei para a frente, não tinha o Nicão. E não é que eu senti falta, era claro que o Santos já vivia um momento de queda, que o Bento acho que está até entregando mais, sabe? O Thiago Eneno teve uma lesão, infelizmente o Nicão fiz isso aí. Mas a grande questão é, em alguns momentos falta uma referência emocional ali para o time, falta uma referência que dá um grito de apoio, que consegue motivar todo mundo ali, assim, sabe? Eu estava vendo até um documentário da Juventus, e no jogo de Champions, o Cristiano Ronaldo chega esculachando todo mundo. Então, esse cara que tem essa moral, esse cara que tem essa voz dentro do grupo de jogadores, eu acho que por tudo que já viveu no mundo do futebol, o Dedé acaba sendo um desses personagens, é um jogador de muita qualidade, um zagueiro de muita qualidade. Alguns torcedores têm até a expectativa de ver Dedé e Thiago Eneno juntos, em algum momento no Atlético, mas é um grande jogador, assim, é um grande jogador, ninguém fala nisso, mas a fase não é das melhores. Então, acho que essa relação do Dedé vai muito mais por esse lado de ser um líder, sabe? E o Atlético está precisando de líderes nesse momento. Número 2, a gente continua falando da zaga, mais uma verdade falando da zaga. O esquema de três zagueiros combina com o atual grupo do Atlético. Eu sei que tem muitos torcedores que não querem ver esse esquema, mas se a gente ver a capacidade dos nossos zagueiros, a velocidade que a gente tem pelos lados do campo, que é algo muito importante que a gente não tinha na temporada passada, a capacidade dos nossos volantes de fazer uma boa transição, eu acho que o Kalil está certo de falar que esse elenco combina com essa formação. Agora, falar que esse elenco vai dar certo depende muito da ideia do treinador e da execução dos jogadores. Mas, dentro de uma compatibilidade, eu acho que faz sentido, sabe? Como eu acho que tudo é possível no futebol, se o Atlético quiser jogar no 4-2-4, eu também acho que seja possível. A questão vai da execução, mas o esquema de três zagueiros, aí a formação para frente pode variar bastante, mas especificamente o esquema de três zagueiros, eu acho que tem um match legal com esse elenco do Atlético. Número 3, Eric pode virar um grande ala direito, mas precisa de sequência. Eu estava estudando a sequência que o Eric chegou pela lateral, foram poucos jogos, cara. Foram poucos jogos, assim, a gente não tem um recorte muito grande do Eric como lateral, não. Em alguns momentos derrotas, né? Até porque o Eric estava jogando com o time reserva, como foi um jogo contra o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, no 3-0 que teve. Mas eu acho que ele tem boas características também de ser se ala. É um cara bom fisicamente, é um cara que tem uma boa noção defensiva, tem uma boa chegada na área, é um bom jogo aéreo, uma boa noção de cobertura, algo muito importante para quem vai jogar nessa posição. Mas ele precisa de sequência. Não adianta você botar um jogo o Eric e no próximo jogo já vir o Orejuela. Porque é um jogador que tem boas qualidades, ele tem boas características, mas ele precisa se adaptar à posição. Então não é algo instantâneo que acontece, precisa ser bem trabalhado, sabe? Número 4, o Atlético está jogando com um trio de zaga lento na altitude. A tendência é que seja Lucas Fasson, Matheus Felipe e Lucas Halter, esse trio de zaga, algo que me preocupa um pouco. Apesar de achar que o esquema de três zagueiros combina com o Atlético, o desfalque do Pedro Henrique, que está longe de ser o meu zagueiro favorito, mas é um zagueiro que tem um controle de profundidade muito bom, ele nos dá uma segurança melhor, até pensando nessas transições do time do The Strongest. O Lucas Halter é um zagueiro reconhecidamente lento, Fasson e Matheus têm mais mobilidade, mas eu também não acho que dá para falar que são jogadores rápidos. E existe um agravante que a gente ainda não comentou, mas a altitude, ela traz o jogo para algumas particularidades, sabe? E o zagueiro, ele fica mais cansado, o zagueiro, ele sofre mais na hora de disputar com o atacante. Então, é o que está me preocupando. O Atlético precisa controlar muito bem essa profundidade, controlar muito bem essa altura da linha. Não dá para jogar com a linha lá em cima, não dá para jogar com a linha 100% alta, que aí eu acho que a gente vai ter alguma dificuldade, sabe? Número 5. O Carilli é o último culpado por qualquer problema no Atlético. Esse ano, essa semana, né, você falou de cobranças do presidente Petralha e tudo mais, e assim, o Petralha tem mais culpa que o Carilli, os jogadores tem mais culpa que o Carilli, por enquanto eu estou fechadaço, aço, aço com o professor Carilli. Ah, Thiago, mas essa situação pode mudar? Óbvio que pode mudar. Mas eu acho que as ideias fazem sentido, as críticas fazem sentido, o elogio faz sentido. O que não faz sentido é esperar que um trabalho mude d'água para o vinho em questão de dias. O Carilli precisa de tempo, o Carilli precisa conhecer o elenco, que vários jogadores, acho que nem chegaram a entrar em campo na mão do Carilli. Então, assim, muita calma nessa hora e muito respaldo. Tudo que um treinador precisa nesse momento se chama respaldo. O Atlético tem boa capacidade de construção, essa verdade é para destacar as chances que a gente vem criando ao longo dos jogos. É um Atlético com um problema ofensivo considerável, mas é um Atlético que cria. Então, a gente já consegue perceber que é um Atlético que sofre muito mais na hora de finalizar do que pensando bem numa hora de construir jogadas. Eu acho que é um problema até mais fácil de você resolver. Se o time não estivesse chegando até o gol, aí você estaria falando de várias etapas do jogo. Mas a partir do momento que é um time que não finaliza bem, quem sabe ali, acho que com um ajuste ou outro, potencializando o jogador ou outro, eu daria mais minutos para Vitinho, eu daria mais minutos para Coelho. Eu acho que o Atlético tem como melhorar esse ataque, que por enquanto é o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Verdade número 7. O Atlético ganha em criatividade com o Abner avançado. Muito se especulou que o Abner poderia ser um zagueiro nesse esquema de três zagueiros. Um jogador ali pelo lado esquerdo até pensando em qualificar essa saída. Por toda a conjuntura física do Abner, toda a capacidade de se adaptar. O Abner é um jogadoraço e apresenta essa facilidade de jogar em mais fases do jogo. Mas eu acho que o Abner, com liberdade, sendo esse jogador pelo corredor externo, é um cara que tem capacidade de controlar o corredor, tem pulmão para controlar o corredor, como não acho que seja o caso do Vitinho. E é um jogador que, atuando mais perto do Teran, atuando com liberdade ali também mais perto do Vitinho, eu acho que esse setor esquerdo ganha bastante, sabe? Afinal, é uma zona ali que os jogadores do Atlético costumam se dar muito bem. E a capacidade de diálogo, capacidade de conversar com seus companheiros do Abner é muito boa. Para mim, um dos jogadores mais criativos, uma das melhores soluções que o Atlético tem ali na frente, até mesmo pensando em melhorar esse sistema ofensivo, melhorar essa chegada à frente. Número 8, Teranjo vai conseguir se adaptar nesse esquema. Muita gente fala que com o esquema de três zagueiros prejudicou o Teranjo. Repito, não acredito que tenha sido isso. Acredito que tenha sido um sistema ofensivo ruim, um treinador ruim e uma queda física ao longo da temporada. Então, acho que independente de esquema, o Teranjo tem capacidade e muita qualidade para nos ajudar. Agora, é ir com calma e entender como ele vai se encaixar. Mas eu tenho certeza que ele vai se encaixar, vai se adaptar nesse esquema. Pelo jogador que é, pela capacidade que ele tem, bem fisicamente é muito diferenciado. Número 9, sem nenhum 9 rendendo. O Atlético hoje não tem esse 9 que seja uma unanimidade. É inteligente jogar sem 9. Eu acho que em algum momento o Atlético força até uma certa barra, sabia? Ah, quero jogar com 9, quero jogar com 9, quero botar o 9. Eu não acho que seja por aí, velho. Não acho que seja por aí, tá ligado? Acho que o Atlético tem total condição de jogar sem esse camisa 9. Ah, mas vai jogar com falso 9. Também não sei se falso 9 é o termo certo. Eita! Também não sei se falso 9 é o termo certo. Jogar com ataques de mais mobilidade, jogadores flutuando, jogadores sempre dando opção de passe, chamando para o jogo, sabe? Então, é tranquilidade. Em relação a isso, na 10, e a verdade número 10 é bem simples essa. Na altitude, Vitinho, abriu, pode chutar. Tá liberado, Vitinho. Mete essa bomba para o gol. O Terence mete essa bomba para o gol. O Abner mete essa bomba para o gol. Que a bola varia e varia muito na altitude. Daqui a pouquinho a gente tá começando nossa live do jogo. Conto com o Geral participando, trocando ideia. Tá começando mais um mês no canal e vocês sabem que a gente precisa muito de vocês. Mas eu não consigo não ficar empolgado com mais um jogo do Atlético, cara. É muita gente boa junto. Em algum momento vai dar certo, não tem jeito. Esquece.